E Serjão? Serjão não conseguia fazer cardio, o mesmo processo da Criana. Mas não conseguia fazer cardio por uma questão física mesmo, o joelho. Então, o desgaste do joelho do Serjão, associado a excesso de peso, fazia com que ele tinha uma restrição com relação à mobilidade, ao ponto dele sentir dor subindo e descendo a escada. Qual foi o primeiro passo? Um fortalecimento dos músculos que envolvem o fêmur e a articulação do joelho. É o que eu preciso também. No joelho esquerdo eu tenho também uma lesão. Para poder melhorar a estabilização. Quando melhorou a estabilização e perdeu peso muito rápido, como ele perdeu, foram 17 quilos em um mês. Nossa, 17 quilos em um mês. É óbvio, eu sei que no primeiro momento é até mais rápido. Sim. Mas é muito de qualquer forma. É, mas é por causa do excesso também. Então, quanto mais pesado o cara for, mais fácil dele perder. Entendeu? Então, esses primeiros quilos... Ele deve estar muito, muito feliz. Está muito motivado. Do projeto dele, são mais fáceis. Por quê? Porque ele mudou completamente a rotina alimentar, incluiu treino de musculação. Depois de três semanas, a gente já conseguiu fazer a primeira sessão de cardio. Entendeu? E assim, ele não consegue fazer o cardio ainda que ele precisa por questões de tempo. Mas quando ele conseguir incrementar, aí vai uma hora, uma hora e meia de cardio por dia, mais a musculação, que agora ele está tentando ir quatro ou cinco vezes, que antes ele só estava indo três. Fazendo três vezes por semana, ele perdeu 17 quilos. Para você ver o poder da atividade física. Ele e os filhos, né? E me fala uma coisa, você falou da perspectiva de tempo do Acreano de um ano. Do Serjão, qual é a perspectiva? A perspectiva do Sérgio é trazer ele para 100 quilos em um ano. Nossa, é muita diferença. Sim. É muita diferença. Sim, mas dá. A gente sabe que dá. É. Eu estou acreditando que eu vou estar bem para o verão. E se não der, chegamos próximos. Sim. O que eu posso dizer do estar bem para você é, eu tenho certeza que você vai estar melhor do que quando você tinha 20 anos. Eu estava bem com 20 anos. Sim. Eu vou estar melhor do que com 20 anos? Se você fizer o que tem que ser feito. Entendo uma coisa, cara. A musculação é o que você tem de mais próximo da pílula da juventude. A fonte da juventude é a musculação. É. Não tem outra atividade que vai te manter mais jovem por mais tempo. Entendeu? E assim, é jovem funcional. O que que é? Imagina você, uma pessoa idosa, tendo a massa muscular de uma pessoa de meia idade, uma pessoa de 40 anos. É isso que a musculação vai te proporcionar. Então, você tem a idade ali de uma pessoa avançada, mas você tem um corpo de jovem. E quando eu falo jovem, eu falo jovem em função. Você vai ter ali suas rugas, sua pele não vai ser a mesma, mas a condição óssea, a condição motora, a condição muscular serão excelentes, tão boas quanto pessoas de meia idade ou jovens. Tudo depende de como que você trata o seu corpo e como que você quer envelhecer. Cris, você tem filho? Tem, uma menina de 23. 23. Então, aí você começa a fazer uma conta. Até quando que você quer ver essa mulher amadurecer? Hoje ela é uma mulher. Até quando que você quer ver? Você quer ver ela ser mãe? Você quer ser bisavó? Você quer brincar com essa criança? Até quando você quer ir no mercado? Até quando que você quer continuar a sua vida de uma forma completamente independente? Então, é isso que eu falo para as pessoas. Então, se você não quer que ninguém limpe a sua bunda no final da vida, vai fazer musculação. Vai fazer musculação, porque é o único jeito disso não acontecer. Caso contrário, você vai ter fratura, vai ter todos os problemas do cotidiano que uma pessoa idosa tem. E o que eu não consigo me conformar é quando você chega numa vaga de idoso, qual que é a imagem que você tem ali dentro daquele símbolo? É um senhorzinho com a mão aqui nas costas, segurando uma bengala. O que que quer dizer aquela mão nas costas? Dor na lombar. Você está com dor. Você está com dor, que você já não tem mais a sua capacidade normal. E parece que é normal as pessoas viverem assim. Elas entendem isso como normal. Essa degeneração, ela pode ser completamente evitada com a musculação. É isso que a gente quer mostrar para as pessoas.